Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Iniciamos agora a nossa corrente de reza forte em favor dos inscritos do canal. Esta reza é muito antiga e poderosa, feita em português e latim. Rezamos diariamente para que as bênçãos do nosso Senhor, através da intercessão de São Bento, caiam sobre todos os nossos inscritos e seus familiares. Rezamos para que você seja protegido contra todas as invejas, feitiços, magias, rivalidades que atrapalham a sua vida financeira, amorosa e profissional. Rezamos contra a perseguição declarada e oculta. Rezamos contra as falsas acusações. Rezamos para afastar os falsos amigos. Rezamos para afastar todas as maldades feitas e pensadas. Rezamos para livrar do ataque dos inimigos. Rezamos para trazer a felicidade, a prosperidade e a saúde. Rezamos para a libertação do corpo de todos os vícios. Rezamos contra os invejosos, os falsos e mentirosos. Rezamos para afastar as más companhias dos filhos. Rezamos para afastar a pessoa que está provocando desunião no casamento. A cada vez que esta oração for feita, todos os dias, cada um dos escritos receberá uma renovação dos seus pedidos. Terá sua vida abençoada e refrescada pelo sopro de Deus. Você deve agora se inscrever para participar da grande corrente de orações e rezar, pelas suas intenções e pelas intenções de todos os que aqui já pediram com fé. Mesmo que você não acompanhe amanhã ou depois a grande corrente, tenha certeza que da mesma forma que você rezou pelos outros, outros rezarão por você todos os dias. Mas atenção! Participe somente se você crê no poder milagroso de São Bento e de sua intercessão junto ao Pai Celestial. Participe se você crê no poder divino que é capaz de operar milagres em sua vida. Então escreva-se agora mesmo, faça oração com fé e viva o seu dia com a certeza de receber hoje mesmo as graças de São Bento e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa antiga oração a São Bento tem muita força e vai operar milagres imediatamente em sua vida. Oração Ó glorioso São Bento, abençoado santo que dedicaste tua vida na busca da santidade e na luta contra as forças do mal, recorro a ti com humildade e fervor. Inspira-me com tua virtude e intercede por mim diante do trono do Altíssimo, pois reconheço em ti um poderoso protetor contra as adversidades da vida. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. São Bento, que com tua oração e proteção afastaste todo o mal, rogo a tua intercessão para que me protejas contra a inveja, os feitiços e as magias que possam me cercar. Liberta-me das amarras dessas energias negativas e concede-me a força e a coragem para enfrentá-las com fé inabalável. Tu, São Bento, que conheces as batalhas da vida e a importância de preservar nossa paz interior, auxilia-me a superar as dificuldades da minha vida financeira, amorosa e profissional. Retira-te, Satanás! São Bento, remova qualquer obstáculo que impeça meu progresso e quebre os laços que tentem me aprisionar em disputas improdutivas para que eu possa trilhar meu caminho com serenidade e confiança em Deus. Retira-te, Satanás! São Bento, defende-me contra a perseguição, seja ela declarada ou oculta. Que tua proteção me envolva como um escudo afastando todos aqueles que desejam meu mal. Retira-te, Satanás! São Bento, livra-me das falsas acusações que tentam manchar minha reputação e concede a clareza para mostrar minha verdadeira essência diante dos olhos dos outros. Nunca me aconselhe as coisas vãs. Afasta de mim os falsos amigos, ó São Bento, aqueles que buscam apenas benefícios próprios e se aproximam com segundas intenções. que minha vida seja preenchida apenas por relacionamentos verdadeiros, baseados na sinceridade e no respeito mútuo. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Poderoso Santo, intercede por mim e afasta as maldades feitas e pensadas contra a minha vida. Que as forças do mal sejam dissipadas pelo poder da tua oração e que eu seja protegido dos ataques dos inimigos visíveis e invisíveis. Que a luz divina ilumine meu caminho e me guie para longe de todo o mal. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. São Bento, peço-te que derrame sobre mim tuas bênçãos abundantes. Traz a felicidade, a prosperidade e a saúde em todos os aspectos da minha existência. Liberta meu corpo de todos os vícios que o aprisionam, ó Santo Protetor, e concede-me a força necessária para me afastar das tentações que ameaçam minha integridade física e espiritual. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. São Bento, livra-me dos invejosos, dos falsos e mentirosos que tentam me prejudicar. Dá-me discernimento para identificar aqueles que não desejam meu bem e afasta-os da minha vida. Que a tua oração me proteja contra as influências negativas e me permita caminhar seguro na senda da retidão. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Em tua infinita bondade, São Bento, peço-te que afastes as más companhias dos meus filhos. Protege-os dos perigos e influências negativas que possam desviar seus passos. Guia-os pelo caminho da virtude e da verdade, para que se tornem pessoas de bem e sigam o exemplo do teu amor e dedicação. E agora, São Bento, clamo a ti com devoção, pedindo que afaste as pessoas que deixam cegas que eu amo, sejam por mentiras, por feitiçarias, intrigas ou envolvimento carnal. Intercede junto a Deus para que a harmonia seja restabelecida em meu lar e que a união e o amor prevaleçam. Que o valor da nossa família seja fortalecido na fidelidade e no compromisso jurado perante o Altíssimo. Ó São Bento, atendei as minhas causas que peço com fervor e atendo as causas de todos que em ti creem, em especial aqueles que já manifestaram aqui sua fé e fazem parte desta corrente de orações. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Ó glorioso São Bento, com humildade e gratidão, elevo minha oração a ti. Peço que me cubras com a tua poderosa intercessão e que através dela eu possa alcançar a graça e a proteção divina que tanto busco. crux sanct patris benedicti, crux sancta sitimiri lux, non draco sirimiri dux, vaderetro satana, non quansuade mirivana, sunt malakailibas, ipsi venenabibas. Que estas palavras sagradas ressoem em seu coração e afastem todo o mal que possam lhe cercar. Que São Bento lhe proteja e te guie com sua poderosa intercessão. Amém. Amém.